BazarMedic.com.br, use o código de desconto Game Over pra ter 5% em todos os produtos. E aí, galeras! Beleza? Começa agora o nosso resumão, o nosso resumo de informações sobre o jogo que me esquece do Game Over. Não é possível! Resumão, dois dias seguidos é muito bom pra ser verdade, é verdade, cara. Genial, né? Olha só, e ontem eu fiz também um vídeo de um mobile, um jogo mobile bem bacana, chama Dan The Man. Um jogo de celular, vou deixar aqui no izinho pra vocês. Que é de plataforma, pixel art, com um monte de controle diferente, é bem bom e eu recomendo pra vocês. Então, assiste hoje o resumão especial com um monte de informação de videogame pra vocês. E rolou a BlizzCon e a Blizzard, lógico, que trouxe vários conteúdos novos pro Overwatch. O seu mobile aí de tiro de primeira pessoa, que tá fazendo muito sucesso, vendeu demais. E a primeira coisa que eles mostraram de Overwatch foi um curto animado de uns 7 minutos, mais ou menos, chamado Honor and Glory, que mostrou a história de Reinhardt. Ele é um pouquinho mais novo e mostrando lá quando ele teve as suas guerras e as revoltas do robô, quando ele tava defendendo a Alemanha. E também foi mostrado esse novo personagem, esse novo herói, ou essa nova vilã, que é a Moira. É uma suporte que foi anunciado agora também na BlizzCon. E mais um mapa foi adicionado ao Overwatch, um mapa não normal, um mapa não exatamente futurista, e sim retratando vários jogos dentro da Blizzard. A Blizzard tem vários jogos interessantes e quem é fã da Blizzard, conhece jogos como Diablo, Warcraft e tudo mais, vai bater o olho nesse jogo, bater o olho nesse mapa e falar, puxa vida, tô me sentindo em casa. E o Dragon Ball FighterZ tá quase sendo lançado, ele chega no começo de 2018, a cada semana Bandai Namco mostra um pouco mais do jogo, um personagem novo, novos ataques, novas funcionalidades. E agora fizeram um trailer dedicado ao modo história. Sim, vai ter o modo história, não vai ser só pancadaria online e offline sem desvantagem. Não, vai ter o modo história. O que vai ter nesse modo história? Primeiro, personagens novos criados pro jogo, como o Android 21 também. Outra coisa, vai ter toda uma contação de história mesmo, como se fosse o anime, e desenhado muito bem feito, aquele aspecto 3D que parece um anime com cores chapadas. Outra coisa, vai ter uma parte de estratégia, um mapa com estratégia, onde você vai ter que mandar alguns guerreiros pra um lado, uns guerreiros pro outro e escolher quais deles devem enfrentar determinados vilões. Outra coisa que já tinha sido anunciada há um tempo atrás, mas muita gente esqueceu, é que você vai poder enfrentar rivais do mal, tipo o Goku do mal, o Curlin do mal e tudo mais. Uma coisa que eles não falaram ainda, que a gente espera muito, é que tenha alguns cheats pra gente fazer, né? Imagina colocar o Curirin com vida infinita? Daí sim vai dar pra usar esse personagem. Mas bom, se você não lembra, o Dragon Ball FighterZ foi adiado pra 26 de janeiro, pra Xbox One, PC e Playstation 4. Em Dragon Ball é muito cômodo a gente pensar que se algum extraterrestre, algum vilão de outro planeta vier atacar a Terra, a gente tem o Forte Goku pra nos defender, beleza. Só que imagina se o Goku fosse um cara do mal e quisesse ele destruir a Terra, como seria? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a modificação do GTA V, feito pelo brasileiro Júlio Nib. Ele colocou lá o Goku destruindo toda a cidade lá do GTA. Cara, primeiro, ele fez a modificação, tornando seu personagem o Goku, o Daí tem vários poderes, você consegue soltar Jinkidama, soltar Kamehameha, até o Kenzan, lá do Curirin, ele consegue destruir todos os carros com isso. Ele também tem um corpo muito forte, então quando ele pega e vai pra cima de um carro, é como se fosse um caminhão, porque o carro explode, despedaça, vai pra trás. Também o soco dele é muito forte, faz os carinhas irem muito pra longe. E também, nesse outro vídeo, mostra a técnica de teleporte, porque se você estiver num canto do mapa, você pode simplesmente escolher outro canto do mapa e o Goku facilmente se teletransporta pra outro lugar. Falei, bem mais fácil jogar GTA V assim, né? Galera, vocês sabem que a gente gosta muito de Papercraft, né? Aqueles brinquedinhos de papel, a gente monta, tem vários aqui no Game Over. E eu quero te recomendar esse site minipapercraft.blogspot.com que o Goose Santomi, ele faz esses modelos, dá uma olhada. E o último que ele fez foi de Stranger Things. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Olha só, tem todos os personagens da segunda temporada também. E não é só isso, tem várias roupas diferentes pra eles. A roupa normal, a roupa de caça-fantasma, que eles estavam... Não vou dar spoiler, né? E tem todos esses Papercraft que ele faz, ele cria um card do lado pra você poder jogar. Olha que legal! Então você pode montar o Batman, montar a galera do Stranger Things e fazer um lutar contra o outro. Esse tempo atrás ele criou vários cavaleiros do Zodíaco. Cada um com a sua roupa certinha, até com algumas especificações. Olha, o Shiryu cego, o Cisne com o olho meio machucado. De Dragon Ball tem o Vegeta, Vegeta Super Saiyajin. Até Guardiões da Galáxia com os cards também, com seu poder. Força, as armas que ele pode usar, o cérebro e velocidade. De super-herói tem vários também, então é só entrar no site gussantome.com. E quer uma dica? Pega o PDF que eles desmobilizam assim, certinho pra você cortar. Manda imprimir numa gráfica com papel mais grosso, papel brilhante. Corta bonitinho e faz o seu boneco gratuitamente pra enfeitar o seu quarto, seu escritório, o que for. Você jogou Castlevania quando era criança em pixel art? Ou também jogou Doom em FPS? E acha meio sem graça os FPS de hoje, multiplayer? Fala a verdade, só aqui entre nós. Você vai jogar multiplayer, leva headshot e fica bravo e não consegue jogar. Dá desculpa de que a galera treina o dia inteiro e você só joga de vez em quando, né? Mas beleza, isso fica entre a gente. Então tem um jogo interessante pra você, que é o Castlevania Simons Destiny. Que jogo que é esse? Eles pegaram o jogo Doom, aquele mesmo, antigão lá, que parece que é 3D, mas não é. Então, e fizeram com elementos de Castlevania. Então você vai controlar ali seu chicote, vai controlar os negocinhos que você joga, aquelas três coisinhas que você joga pra acabar com os morcegos. E vai ter esse estilo de gameplay frenético e mais simplificado como era antigamente. Então, cara, como faz você baixar? Eu vou deixar todas as especificações certinho lá no nosso Facebook. Já tá lá tudo detalhado pra você baixar gratuitamente e poder ter acesso a esse Castlevania Simons Destiny. A internet entrou em parafuso quando o Phil Spencer, o chefão do Xbox, ele disse em uma entrevista ao Wall Street Journal que os jogos exclusivos de Xbox poderão um dia chegar a Playstation 4 e também pra celulares. Ou seja, isso quer dizer que, segundo o Phil Spencer, não precisa mais dessa exclusividade dentro dos consoles. Ou seja, poderia ter um Halo no Playstation 4, poderia ter também um Forza Motorsport no Nintendo Switch ou até um Gears of War 4 no seu celular. Segundo essa sua indicação, sim. Mas agora o Phil Spencer voltou atrás e no seu perfil lá no Twitter, ele disse que ele quis se referir apenas ao Minecraft. Ou seja, voltou atrás na sua afirmação, ressaltou que o Xbox vai continuar com seus inclusivos, vai continuar comprando estúdios ou fazendo novas franquias. E certamente não agradou a galera do Xbox essa história de que seus jogos principais poderiam ir pra outras plataformas. E mesmo com tudo isso, cara, mesmo com toda a informação de hoje em dia, acredite, eu ainda continuo recebendo e-mail perguntando Arthur, quando que o God of War vai pro Xbox? Quando que a gente vai ter um Mario no Playstation? Cara, a resposta é nunca. Lembra que a gente falou pra vocês que o jogo Battlegrounds tinha ficado no ranking da Steam? Ficou lá em primeiro, porque ele passou o CS, passou o Dota e virou o jogo mais jogado da Steam com milhões de jogadores simultâneos e 17 milhões de cópias vendidas. Lembrando que ele é um jogo barato, ele custa 60 reais no acesso antecipado da Steam, que tá ainda. E tem um jogo que tá desbancando o Battlegrounds agora, que é o Fortnite, o seu rival. Se você tem uma ideia, ele tá com 20 milhões de cópias agora. Só que são cópias vendidas, não, o jogo é free-to-play, por isso que tem tanta gente jogando, né? Então é um jogo free-to-play tanto pra PC, Xbox One e Playstation 4, só que é um jogo de graça. Ele teve até uma treta, porque ele criou o modo Battle Royale, que é muito parecido com o Battlegrounds, né? Eles viram que tava dando certo o esquema do Battlegrounds e fizeram muito parecido. Beleza, parabéns aí pro Fortnite. Agora eu te pergunto, você prefere vender 17 milhões de cópias por 60 reais ou ter 20 milhões de cópias como o Fortnite, só que com um jogo free-to-play? É, eu acho que o Battlegrounds ainda tá um pouquinho na frente. Até porque, por enquanto, ele só tá pra PC e tá sendo lançado pra Xbox One também. Fala pra mim qual que é o jeito mais legal, mais prático, mais funcional de se jogar emuladores. Dá pra você jogar no seu PC com um controle de videogame, dá pra você jogar com alguns dispositivos, você acopla no seu celular. Você pode jogar com alguns consoles que são feitos pra isso, mas o jeito mais bonito e mais estiloso de se jogar um jogo arcade, um jogo antigo, é com isso aqui, cara. Olha só, esse aplicativo, esse console chama Carry 42, feito pelo designer sueco Love Hulten. É uma mala de madeira, que você abre a mala e já tá tudo pronto pra jogar. Tem uma tela de LCD de 12 polegadas, a tela ainda tem um esquema meio curvo pra parecer que é uma TV de tubo. E tem esses dois controles, você pode jogar jogos em multiplayer, que tinha bastante naquela época, né, dos arcades, do Nintendinho. Você pode se divertir com esse arcade e colocar outros jogos, né. Ele já vem com vários jogos e o preço é mais ou menos 10 mil reais, sim, 2.599 euros. Convertendo dá mais ou menos uns 10 mil reais. Mas é que ele não é o único console criado por esse designer sueco. Olha só, tem quatro modelos. Primeiro, esse aqui, que é uma caixa um pouco menor, tem apenas um dispositivo e uma tela menor também. É uma caixinha também, como se fosse uma caixa de joias, uma caixinha de madeira, que dá pra você jogar os seus jogos antigos e tem um preço de 10 mil reais também. Uma outra opção é esse gabinete gigantão, como se fosse um fliperama. Ele fica ali em pé, cabe dois jogadores, um do lado do outro. Tem esse design também de abrir e fechar, tem várias cores e o preço dele é nada mais ou nada menos do que 14 mil reais. Tem vários jogos antigos, cooperativos, a tela é um pouco maior e dá pra se divertir e embelezar a sua casa também. E por último, esse speaker retro, que tem também todo um visual de madeira, um visual antigo com esses LEDs aí bem antigos, que fica bonito na sua casa ali do lado do seu computador, ele tem saídas de alto-falante do lado e em cima e tem um monte de entrada HDMI, de pendrive, de um monte de coisa. Ele até funciona com entrada de cabo de internet e completa a linha então de equipamentos retro desse designer sué. Fala pra mim qual que é esse jogo misterioso aqui, cara. É meio difícil, né? É bem antigo e ninguém acertou. Falaram que era, olha só, Civilization 3, Heroes Antigo, sei lá que jogo que eles falaram aqui, Mighty & Magic e ninguém acertou. Era o jogo do Magic de 1997, nem eu conhecia esse jogo. Dei uma pesquisada e falei, puxa vida, eu não joguei esse negócio. Então tá aí, ninguém acertou. Que pena, hein? Bom, vamos ver se eu acerto hoje? Olha só, esse jogo misterioso aí, se você souber que jogo que é esse, corre lá no nosso resumão e responde antes de todo mundo pra mostrar que você manja muito de videogame. E hoje eu coloquei óculos aqui pra... Porque esse meu olho direito é meio zoado. Ó, a galera sempre pede música aqui no nosso programa e eu escolhi hoje do Vinícius Souza, que falou Marvel Super Heroes. Tem que ser música de videogame, tem que ser música animada. Então é a música que tá tocando no nosso programa hoje. O Pedro Belarmino toda vez, todo programa pergunta quem que ganha, um gato ou um pinguim? Cara, eu não conheço pinguim, nunca vi de perto. Então eu acho que é um gato, porque o gato é um felino, tem garra, não sei o que, e o pinguim parece bonzinho. Ou será que isso dá uma pegadinha? Sei lá. Ó, o Gabriel também assistiu Stranger Things 2 e achou muito bom. É verdade, cara, muito bom mesmo. Sensacional, conseguiu ser melhor que o primeiro. O Guy Gamer, que é o Alves, falou assim... E aí, Arthur, beleza? Parabéns pelo trabalho no YouTube, eu só vi vocês na Play TV. Eu vim pra cá há pouco tempo, é nóis. É isso aí, cara. Valeu. E ele perguntou, qual tio japonês morreu? Não pode ser coisa boa. O que mataram? O Rodrigo falou que ele joga Magic the Gathering desde os anos 90, e o jogo misterioso lá era o Xandalar, um RPG dentro do jogo. Será que é isso? Será que eu vi o nome errado? Será que você acertou? Rodrigo, acho que sim, vou voltar ali. Putz, é verdade, o jogo era o Xandalar, então o Paulo Nascimento acertou, falou Xandalar pra PC. Parabéns, e quem errou fui eu. O Vinícius Souza falou, o Game Over tá cada dia melhor, e a humildade e o carinho com os inscritos é uma coisa incrível. Eu sou inscrito com orgulho, sucesso aí, equipe Game Over. Valeu, valeu mesmo, Vinícius. O Gabriel Alves falou, esse canal é top, continue assim, continuaremos. Muito obrigado. E você sabe que tem algumas notícias que a gente só coloca no nosso Facebook, né? Por exemplo, olha aqui no nosso Facebook, amanhã tem Watch Dogs grátis no PC. Sim, já tá disponível, é só clicar aqui e baixar. Talvez você tenha assistido em algum momento onde já passou, então é bom ficar sempre atento aqui embaixo, ó, TV Game Over no nosso Facebook. Dá pra você clicar aqui, baixar e já recortar e fazer os bonequinhos de Stranger Things. E mais, tem um monte de matérias. Ó, vai ter funko do Cuphead, sim, vários funko diferentes do jogo Cuphead. Aqui, ó, a Games Lab tá desenvolvendo um jogo, This Land is my Land, será um de mundo aberto. O jogador vai controlar um nativo americano e o mapa vai ser maior do que o Skyrim. Vamos ver umas imagens, olha, bonito o gráfico, hein? Lembra que eu falei do jogo do Castlevania, que é um mod de Doom? Tem aqui pra baixar também, escrito certinho, confesso baixar, o link pra download. Ó lá, os caras curtiram. Outra coisa, Bloodborne vai ganhar uma HQ. Sim, já estão fazendo uma HQ de Bloodborne. Tem uma loja lá na Escócia, que em comoração a 20 anos de Harry Potter, montou uma loja lá. Olha que bonita essa loja. Entre várias outras coisas bacanas que a gente coloca em primeira mão no nosso Facebook. Aqui embaixo, ó, TV Game Over. O nosso Instagram também, TV Game Over. Tudo é TV Game Over. Ó o Instagram do Game Over. Ontem eu coloquei lá o nosso resumão, falando de seriado de Senhor dos Anéis. Era só arrastar o dedo e assistir o resumão. Daí eu aproveitei e coloquei alguns cosplays de Senhor dos Anéis. Todo dia eu coloco alguma coisa diferente, tá? Tem uns meio engraçados aqui, tudo cosplay, Senhor dos Anéis, beleza? Daí hoje eu coloquei essas armas. Evolução das armas de guerra. Desde 1066 vai passando, 1400 e pouco. Daí passa mais um pouco, 1700 e pouco. E até chegar aí a Segunda Guerra Mundial e até chegar os dias de hoje. Então todo dia tem alguma coisa legal lá no nosso Instagram. E eu coloco umas fotos também, notícias. Como, por exemplo, Pokémon vai completar mil episódios. É coisa que eu coloquei somente no nosso Instagram. É isso aí. Espero que tenham gostado um monte. Se você gostou de verdade, clica no gostei. Não esqueça. E também se inscreve se por acaso você não é inscrito. Não sei como, mas metade das pessoas que assistem o Game Over não são inscritos. Então se você é essa metade de pessoa... Antes de... Porque pensei uma coisa ridícula. Metade da laranja. Se inscreva, por favor. Beleza? Não tem desvantagem. Um abraço pra vocês. Continuem nos acompanhando. E um abraço. Tchau. Valeu.